Me abraça e me deixe abrir do teu abismo Não faça promessa junto, senão eu desisto Só quero deslizar na pele e saciar esse vício Fazer dançar, fazer dançar, fazer dançar Na minha cintura eu não quero ninguém pendurado Me exime tudo e depois cada um pro seu lado Não faça distinção de sexo, humor e profissão Prefiro que nem me dê prazer por opção Sexo é bom, melhor ainda é sexo bom Sexo é meu, não sexo não vou ser barulho Sexo é bom, melhor ainda é sexo bom Sexo é meu, não sexo não vou ser barulho Sexo é meu, não sexo não vou ser barulho E não se muda depois Cada mão do seu lado Nas minhas barragens Abro cilhas com patas Deixa eu fluir Um inimigo A de cor Meu corpo não fica vazio Ele sempre transpõe Minha minha papa E eu tenho bombas de sol Nas minhas barragens Abro sempre as com patas Deixa eu fluir Um inimigo A de cor E sexo Sexo é meu concesso Com ou sem valor Sexo é meu concesso Com ou sem valor Sexo é meu concesso Melhor ainda é sexo Sexo é meu concesso Com ou sem valor Sexo é meu concesso Com ou sem valor Sexo é meu concesso Sexo é meu concesso Com ou sem valor Sexo é meu concesso Sexo é meu concesso Obrigado.